Música Avisa que hoje não tem puta pobre Manda elas agradar o pai Hoje eu tirei cem mil do meu cofre Essa porra da América vai E se eu pode falar até chove A Ducati roncando demais Explodimos alguns galfões É pra fogar nós estamos a mais E as putadas como jogando na cara Pra dar pulseira A lista tá extensa, desbota as partidas Como a intenção Em todos esses tempos de frase Eu só cheguei numa certeza Só mais uma da lista Que é desilute, ninguém quer dar padrão Nós tá com o placo, pataco Pode falar que nós só Vai bandida, posa, mas não chora Não se envolve, que é embaraço Se falar é amor, loroto Segue sua trajetória Nós tá com o placo, bagaço Pode falar que nós foga Vai bandida, posa, mas não chora Será não, hein? Não se envolve, que é embaraço Se falou de amor, loroto Segue sua trajetória Apesar que hoje não tem puta pobre Manda elas agradar o pai Hoje eu tirei cem mil do meu cobre Essa porra também de campanha E se o bonde falar até chove A Ducati roncando demais Explodimos alguns carros fortes Se é bagosa, nós estamos a mais E a turda tá como jogando na cara Para dar buceta A lista da instância desbota Bandida com uma intenção Em todos esses anos de festa Eu só cheguei numa certeza Só mais uma da lista Que é desilute, ninguém quer dar padrão Vai Nós tá com placo, com bagaço Pode falar que nós foga Vai bandida, posa, mas não chora Será não, hein? Não se envolve, que é embaraço Se falou de amor, loroto Segue sua trajetória Nós tá com placo, pataco Pode falar que nós foga Vai bandida, posa, mas não chora Não se envolve, que é embaraço Se fala de amor, loroto Segue sua trajetória Segue sua trajetória